Eu tenho uma dúvida aqui, que eu vi um outro cara, um outro cara, um Rodox veio aqui, e ele falou uma coisa que o guia espiritual dele, que é uma moça, chamada Sara Bastos, ele falou que ela atendia numa colônia chamada Colônia Regeneração. E aí eu fiquei me perguntando, porque pelo que ele dá a entender, existem várias colônias espirituais e as pessoas são recebidas em lugares diferentes, né? Aí eu fiquei meio na dúvida de, pô, tem diferenças desses lugares? São que nem países? A cultura é diferente? É um tratamento diferente? São pra pessoas com níveis de elevação diferentes? Se você pudesse me explicar um pouco como funciona essa... É, são níveis diferentes. Então, exemplo, ele desencarnou, né? O Maradona desencarnou, então ele vai pro nível aqui, tá um nível médio. Então ele vai pra uma família onde já tá no padrão, é que nem aqui, pobre, rico, então tem essas mesmas escalas. Mas do plano de lá. Então existe, sim, essa tribo. Então cada um tem o seu merecimento. Então ao desencarnar, você vai pra uma tribo determinada ao teu grau de evolução. Isso existe. Só que ali, em vez de dinheiro, é um grau espiritual. Isso, uma evolução maior. Tem tribos que já reencarnam, né? Traz auxílio em mesas brancas. Então são mentores, que nem o Dr. Bezerra de Menezes, esses espíritos, eles viveram na Terra, né? Desencarnaram. Depois viraram mentores em mesa branca. Então tem aldeias que têm tribos que têm essa evolução. A ponto de vir em sessões mediúnicas pra auxiliar. Porém, são almas, não são entidades e nem orixás. É tipo altíssimo esse nível já. E me fala aí um pouquinho, só porque agora eu fiquei curioso, porque a gente fala de brincadeira e não sabe nada. Mesa branca é exatamente assim. É, seria mais a linha de Allan Kardec, né? Que é onde ele desenvolve o que? A função deles é encaminhamento espiritual. Então a função deles não é linha de orixá, caboclo, exu, não. O caminho deles é só encaminhar aquelas almas. Então desencarnou o Benedito ali. Então eles vão encaminhar, a função desse, dessa religião, é encaminhar esses espíritos pros lugares de luzes. Purificá-los, pra que em breve eles voltam, pra vir naquela sessão ali, naquela mesa, pra auxiliar. Então a função da linhagem de Allan Kardec é o quê? É reproduzir o espírito, lapidar ele, pra entrar ele numa refinação, né? Fazer uma purificação espiritual, pra eles terem evolução. Então quando uma pessoa faz uma mesa branca, é um ser humano recebendo uma outra alma, né? Isso. E aí ela purifica uma alma que... Tá, já tá evoluída. Pra ela subir mais ali, né? Isso. Entendi, boa. Aí vai fazendo esse processo, a escolinha. Você viu que eu fiz uma explicação de seis anos de idade aqui, né? Mas é isso, né? Porque eu não entendo nada, mas faz sentido, entendi. Essa é a evolução. E aí E aí E aí E aí E aí